6 curiosidades sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro 1. Jair Bolsonaro foi o 38º presidente do Brasil, eleito em 2018 2. Ele é militar aposentado e foi deputado federal por 5 mandatos 3. Bolsonaro tem uma posição conservadora e tem sido criticado por suas declarações a favor do armamento da população e ser contra o aborto 4. Ele tem um forte apoio entre eleitores que apreciam sua posição de segurança pública e seu discurso sobre a defesa da família tradicional 5. Durante sua campanha eleitoral, ele prometeu combater a corrupção e a violência no país e cumpriu o Brasil em seu mandato, saiu de 60 mil mortes violentas para 40 mil por ano 6. Ele tem sido criticado por sua postura em relação ao clima, sua posição contra o avanço da cartilha LGBT e sua política de desmatamento na Amazônia O cara é mesmo um mito não é? Gostou? Se inscreva, dá o like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a informação de qualidade TV Brasil, o Brasil se liga aqui